Você, estudante do IFPE, que neste 2022.1 voltou às aulas presenciais, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria imensa estarmos de novo em nossos campos. Desde que as atividades presenciais foram suspensas por conta da escalada da pandemia, há dois anos, estamos trabalhando para tornar este momento possível, com toda a segurança necessária. Para isso, a ciência nos foi fundamental. Sem ela, não poderíamos ter chegado até aqui. E por sermos um instituto de ciência e tecnologia, além de educação, não poderíamos deixar de saudar todos os avanços científicos que nos permitiram voltar às salas de aula. Diante disso, a partir do dia 18 de abril, entra em vigor a portaria que estabelece a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para a entrada de toda e qualquer pessoa nos prédios do IFPE. Quem não tiver o ciclo vacinal completo vai ter que apresentar teste negativo para a Covid-19, realizado nas últimas 72 horas. Aliado aos protocolos sanitários já estabelecidos, o passaporte vacinal foi o caminho que encontramos para garantir uma volta presencial segura e responsável. Se você ainda não tomou nenhuma dose da vacina ou está faltando completar o ciclo, procure o órgão responsável do seu município. Ainda dá tempo de fazer a sua parte. Queremos todos e todas aqui, conosco, vivos, vivas e saudáveis.